Gênesis capítulo 24 Abraão já era idoso e o Eterno o havia abençoado de todas as formas e Abraão ordenou ao empregado mais antigo da casa aquele que cuidava de tudo que Abraão possuía coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure em nome do Eterno o Deus do céu e Deus da terra que você não vai procurar esposa para meu filho entre as jovens cananeias daqui mas que irá a minha terra natal e ali conseguirá uma esposa para Isaac o empregado respondeu e se a moça não quiser sair de casa para vir comigo leva o seu filho de volta para sua terra de origem? Abraão respondeu não, isso nunca em hipótese alguma você levará meu filho de volta para lá o Eterno Deus do céu tirou-me da casa de meu pai da terra em que nasci e me fez esta promessa solene estou dando esta terra aos seus descendentes esse mesmo Deus enviará o anjo dele à sua frente para que você consiga achar ali uma esposa para meu filho se a moça não quiser vir você ficará desobrigado do juramento que me fez mas em hipótese alguma leve meu filho de volta para lá então o empregado pôs a mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor e fez o juramento solene o empregado carregou dez camelos de Abraão com presentes e saiu de viagem para Arã na Araim para a cidade de Naor do lado de fora da cidade fez os camelos se ajoelharem perto de um poço estava anoitecendo e era a hora em que as mulheres costumavam buscar água ele orou ó eterno Deus do meu senhor Abraão faz que tudo dê certo neste dia faz o que for bom para o meu senhor Abraão ficarei aqui perto da fonte enquanto as moças da cidade chegam para buscar água permite que a moça a quem eu disser baixe seu jarro e me dê um pouco de água e que me responder beba também vou dar água para os seus camelos seja a moça que escolheste para teu servo Isaac assim terei certeza de que estás por trás de tudo isso agindo com bondade a favor do meu senhor mal ele havia acabado de orar e apareceu Rebeca filha de Betuel a mãe dele era Milca esposa de Naor irmão de Abraão ela se aproximou com um jarro de água sobre o ombro a moça era extremamente bonita virgem e pura Rebeca desceu até a fonte encheu o jarro e retornou o empregado correu ao encontro dela e disse por favor poderia me dar um pouco da água do seu jarro ela respondeu claro pode beber e segurou o jarro para que ele bebesse depois que ele tinha matado a sede ela disse vou dar água também para os camelos até que eles fiquem satisfeitos disse isso e mais que depressa esvaziou o jarro no bebedouro e correu de volta ao poço para enchê-lo de novo repetindo a operação até que todos os camelos tivessem bebido o homem a observava em silêncio seria aquela a resposta do eterno será que ele havia coroado de êxito sua missão assim que os camelos acabaram de beber o homem deu a ela de presente uma argola de ouro para o nariz que pesava pouco mais de 7 gramas e dois braceletes que pesavam mais de 100 gramas depois de entregar as joias a moça perguntou fale-me de sua família de quem você é filha há lugar na casa de seu pai para que passemos lá a noite ela respondeu sou filha de Betuel filho de Milca e Naor e sim há muito espaço em nossa casa para vocês ficarem também temos bastante palha e alimento para os camelos no mesmo instante o homem curvou-se em adoração ao eterno e orou bendito seja o eterno o Deus de meu senhor Abraão como foste generoso e fiel para com o meu senhor não seguraste nenhuma bênção e me levaste exatamente à porta do irmão do meu senhor a moça saiu correndo para contar aos familiares de sua mãe o que havia acontecido Rebeca tinha um irmão chamado Labão ele veio correndo até a fonte em que o homem havia ficado Labão tinha visto a argola e os braceletes em sua irmã e ouvido ela dizer o homem me falou assim assim e assim então ele foi procurar o homem e ele ainda estava perto da fonte com os camelos Labão cumprimentou-a venha bendito do eterno porque ainda está aqui preparei nossa casa para você e um lugar para os camelos o homem então foi recebido naquela casa depois de aliviar os camelos de sua carga deram forragem e alimento para os animais também trouxeram água para lavar os pés do homem e dos que o acompanhavam depois disso Labão trouxe comida para eles mas o homem disse não vou comer antes de contar minha história Labão respondeu então vá em frente conte-nos o recém-chegado explicou sou empregado de Abraão o eterno tem abençoado meu senhor que é uma excelente pessoa e tem dado a ele ovelhas e gado prata e ouro empregados e empregadas camelos e jumentas e para coroar tudo isso Sara esposa de meu senhor deu-lhe um filho na velhice ele passou todas as coisas para o filho e me fez prometer não procure uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus na terra em que estou morando não vá até a casa de meu pai procure minha família e consiga-lhe uma esposa para meu filho eu disse ao meu senhor e se a moça não quiser me acompanhar ele respondeu o eterno diante de quem tenho andado com fidelidade enviará seu anjo com você e fará que tudo dê certo você vai conseguir uma esposa para meu filho uma moça de minha família da casa de meu pai só depois você estará livre do juramento mas se minha família não quiser entregar a moça você estará livre e do juramento então hoje quando cheguei a fonte orei eterno Deus do meu senhor Abraão faz que tudo dê certo nesta missão que me foi confiada estou aqui junto a este poço quando uma moça vier aqui para tirar água e eu pedir por favor dê-me um pouco de água do seu jarro e ela responder vou dar água não apenas ao senhor mas também para os camelos que seja essa moça a esposa que escolheste para o filho do meu senhor eu havia acabado de fazer essa oração quando Rebeca chegou com um jarro sobre o ombro ela foi até a fonte retirou água e eu pedi por favor posso beber um pouco ela não pensou duas vezes ofereceu-me um jarro e disse beba e depois que o senhor beber também vou dar água aos camelos então bebi e ela deu água aos camelos depois perguntei de quem você é filha ela respondeu sou filha de Betuel e os pais deles são Naoro e Milka então dei de presente a ela uma argola para o nariz e braceletes ela se curvou em atitude de adoração ao eterno e eu também louvei ao Deus do meu senhor Abraão que me conduziu exatamente a casa da família do meu senhor para conseguir uma esposa para o filho dele agora digam-me se vão ser generosos e atender ao meu pedido caso contrário sejam francos para que eu possa decidir o que fazer em seguida Labão e Betuel responderam não há dúvidas de que tudo isso vem do eterno não nos compete dizer nada sobre isso nem sim nem não Rebeca está à sua disposição pode levá-la e que ela seja esposa do filho do seu senhor como o eterno deixou claro quando o empregado de Abraão ouviu a decisão deles curvou-se em atitude de adoração ao eterno em seguida trouxe presentes de ouro e de prata e também roupas e deu tudo a Rebeca também deu presentes caros ao irmão e a mãe de Rebeca então ele e os homens que estavam com ele jantaram e passaram a noite ali de manhã bem cedo já estavam em pé e ele disse preciso voltar para o meu senhor mas o irmão e a mãe dela pediram deixe a moça ficar mais um pouco digamos mais uns dez dias depois disso vocês poderão ir mas o homem estava decidido não por favor não me façam esperar mais o eterno fez que tudo desse tão certo preciso voltar para o meu senhor eles responderam bem é melhor chamar a moça e perguntar a ela então chamaram Rebeca e perguntaram você quer acompanhar esse homem ela respondeu sim já estou pronta para ir então eles concordaram em que Rebeca irmã deles e sua acompanhante fossem com o empregado de Abraão e sua comitiva eles abençoaram Rebeca dizendo nossa irmã que você viva com fartura e que seus filhos sejam vitoriosos Rebeca e suas empregadas montaram nos caminhos e acompanharam o homem e o empregado seguiu para casa com Rebeca Isaac morava no Negebe ele tinha acabado de voltar de uma visita a Berlai Roy de tardezinha saiu para o campo enquanto meditava olhou e viu os camelos que aproximavam quando Rebeca avistou Isaac desceu do camelo e perguntou ao empregado quem é aquele homem que está vindo em nossa direção aquele é meu senhor foi a resposta então ela pegou o véu e se cobriu depois que o empregado deu a Isaac o relatório completo da viagem Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara ele se casou com Rebeca e ela se tornou sua esposa ele a amava muito foi assim que Isaac se consolou depois da morte de sua mãe amém